Rio Preto recebeu a primeira edição da Expo Arte Tattoo nesse fim de semana. O evento, que conta com o apoio do SBT, teve a participação de tatuadores de vários lugares do país. A gente está com em torno de 60 estandes e cada estande tem em torno de dois tatuadores. Tem uma média de 120, mas tem mais passeanos, tem alguns convidados, tem os jurados que são tatuadores. Então, no evento, nós temos em média 140 tatuadores aqui, vindo de vários lugares. Aqui em Rio Preto, nós temos hoje grandes estúdios. Nós temos o The Colors, nós temos o Ruts, nós temos a gringa, nós temos vários estúdios que estão há mais de anos aqui. Mas nós temos também muitos estúdios que vêm, o pessoal de Brasília, de Santa Catarina, de Curitiba, de Goiás. Vem gente de toda parte. E olha quem apareceu para fazer uma presença VIP. O nosso amigo Zumbi Punk. Mas dessa vez, ele não veio sozinho. Não, eu tenho mais dois amigos, mas o outro não veio. Mas um deles está aqui comigo. É o Marcelo B-Boy. É bom para as pessoas vir, conhecer cada técnica, cada artista. E valoriza a arte que tem na cidade e os artistas de fora e de dentro. Eu tenho umas 15 modificações corporais, tenho implantes, tenho a língua tatuada, a gengiva também. No meu caso, eu não sinto muito assim, discriminação, entendeu? As pessoas vêm mais hoje em questão de isso, em questão de curiosidade, de conhecer, entendeu? De ver se é de verdade mesmo. Até a Zandra, essa simpática cobra, estava curtindo a expô. O nome dela é Zandra, que o significado é protetora. Ela já tem 5 anos e ela vem desde pequena, ela já vem para evento, ela fica e ela é super doce. Ela fica com todo mundo, ela é magnífica. E olha só o nosso chefe, o Silvio Santos, estava presente também. O Silvio Santos é sensacional, brother. O Silvio Santos é o cara que, no Brasil, para mim, a maior referência é o Silvio Santos. Cara, foi 9 horas de trampo. 9 horas. 9 horas e uns quebrados. Concorrendo como tema brasileiro, entendeu? E até eu, que estou narrando essa matéria para vocês, resolvi não perder a oportunidade e fazer mais uma tatuagem. O Silvio Santos é um evento muito importante para a nossa região, porque divulga, mostra a arte do pessoal de Rio Preto, do pessoal que vem de fora. Então, o pessoal que não conhece muito a tatuagem acaba vendo que não é aquela coisa tão clichê assim e o pessoal acaba gostando e acaba voltando. Tchau, tchau, tchau.